Boviso Dia de sol Há um formigueiro de três andares com janelas e portas em um jardim No terceiro andar há um quarto em que uma formiga azul dorme Bom dia, novo dia Uma pós-cerquinha que alegria Tantas aventuras pelo nosso jardim Vai ser uma diversão sem fim A Max, Lola, Eva, Zig Zag também Vem você brincar com a gente, vem Aonde o trevinho da sorte se encontrar Nosso clube de aventuras vai pegar Um por todos e todos por um São as aventuras do Bob Zoom Título As Aventuras do Bob Zoom Bob posiciona o tablet sobre alguns gravetos Ele corre para junto dos amigos e eles posam Já tirou a foto? Acho que sim Acho que não Eu acho que eu vou espirrar Segurem o sorriso, pessoal, porque eu... Vi um trevinho da sorte na janela Eles se desequilibram Tela branca Puxa, justo nessa hora tirou a foto? Nossa, eu saí horroroso Desculpe, turma É que eu vi um trevinho na janela Bob Zoom, você parece um cometa em um escorregador invisível Invisível, olha Escorregador invisível Já sei como pegar o trevinho, turma Vamos fazer um escorregador Só que de verdade Godofredo Godofredo foi um grande inventor Meu tablet mostrou que ele inventou um tobogã descendo em uma tampinha de garrafa Lola, Alex e Bob pulam em uma tampinha Ei, acho que a tampinha é pequena demais para todos nós Como vamos chegar até lá? Vamos não Acho que dessa vez você vai ter que ir sozinho, Bob Zoom Oi? Sozinho? Mas nós sempre andamos juntos Mas às vezes precisamos andar sozinhos Vai dar tudo certo Vai, Bob Zoom! Vai, Bob Zoom! Vai, Bob Zoom! Você consegue, amigão! Bob está na tampinha Alex o empurra a galha abaixo Ele passa voando pelo pássaro pai E chega à janela Pega o trevinho Oi, Bob Zoom! Está voando agora? Oi, papai passarinho Peguei mais um trevinho aqui na janela Porque fui arremessado por um tobogã super maneiro Ah, é? E você planejou tudo antes de vir? Até como voltar pra casa? É, bem... Eu ia voltar pela parede Mas aqui de cima? Esta é a janela mais alta da casa Ah, bem... Então eu ia... Gritar bem alto Até a Eva me ouvir E mandar seu carrinho supersônico e... Ah, mas ela ainda não inventou o carrinho supersônico E também ela não está aqui Ah, queria ter meus amigos por perto É que esta foi a minha primeira aventura sem eles É muito bom ter amigos, Bob Zoom Mas na vida, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas sozinhos É, eu acho que sim Mas isso é uma coisa boa Estar com amigos é muito legal Mas estar sozinho também é... Hum, entendi É verdade Foi uma aventura legal mesmo É, mas agora você tem um amigo aqui E que tal uma caroninha de volta para o formigueiro? Puxa, obrigado Hoje estou voando tanto que estou quase criando asinhas Vamos! No chão, o pássaro, Bob e os amigos fazem pose Várias fotos são tiradas pelo tablet Agora sim, eu estou lindão A vida fica mais alegre e divertida Quando você tem amigos de verdade Ou amigos virtuais te dão uma curtida Que hoje em dia nós chamamos amizade Oh, 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 oh Sorria e faz você sentir que é um ser amado Alegria é ter um amiguinho que te abraça com muito carinho Te consola quando você chora e está com você a toda hora Alegria é ter um amiguinho que te abraça com muito carinho Te consola quando você chora e está com você a toda hora A vida fica mais alegre e divertida Quando você tem amigos de verdade Ou amigos virtuais te dão uma curtida Que hoje em dia nós chamamos amizade A amizade se cultiva cada dia Como uma plantinha que precisa de cuidados De um olhar e de alguém que lhe sorria Que faz você sentir que é um ser amado Alegria é ter um amiguinho Que te abraça com muito carinho Te consola quando você chora E está com você a toda hora Alegria é ter um amiguinho Que te abraça com muito carinho Te consola quando você chora E está com você a toda hora Créditos finais Roteiro de áudio e descrição Vanessa Delfino Consultoria especializada Lucas Borba Locução Giancarlo Marquezine Conteúdo de acessibilidade etc. filmes Logo da Alopra e da S-Business